Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem o sonho de se casar? Pois é, o casamento, né gente, é o sonho de muitas pessoas, né? Uma pesquisa do Instituto Data Popular, em parceria com a Associação Brasileira de Eventos Sociais, diz que não existe crise econômica capaz de impedir o sonho dos noivos apaixonados. De acordo com o estudo, o mercado de casamentos movimenta 18 bilhões de reais ao ano e mantém um crescimento constante de 10% anualmente. Bom para comerciantes, cozinheiros, artesãos e todos os profissionais que contribuem para a realização das festas, né? Que o país anda em crise faz tempo que a gente acompanha a saga, mas tem um mercado que parece não sentir nem um tremelique do aperto econômico. De acordo com dados da Associação Brasileira de Eventos, a Abra Festa, a quantidade de casamentos passa de um milhão ao ano e os gastos com cerimônias aumentam em média 10,5%. Ou seja, quem ofereceu bons serviços conseguiu crescer de 10% a 30% nos últimos anos. Vários empresários do segmento apostam no ramo e fazem sucesso com a clientela fiel. Para você vencer, você tem que trabalhar mais, você tem que ter criatividade, você corta algum gasto, né? Mas o sonho nunca pode parar. Há mais de 30 anos, ela não apenas gerencia o próprio negócio, mas põe a mão na massa, ou, digo, no tecido. Eu mesmo confecciono, né? Então eu trabalho com um preço bem acessível, até aquele que quiser jogar pétalas no helicóptero. Estar antenado às mudanças é um chama-ariz para os clientes. É o mercado que busca atender todos os públicos. As pessoas podem conseguir festas bem mais simples, festas medianas, festas muito mais caras. Mesmo que por debaixo dos panos a crise ainda insista em querer estragar a festa, o brasileiro não perde a oportunidade de comemorar. Ainda segundo os dados da Abra Festa, o volume de negócios alcançou a casa dos 18 bilhões de reais. E o que forrou esse montante foram as facilidades e alternativas para os casais com pouco dinheiro. O mercado também divide, né? Então você pode, assim, procurar um cerimonialista, que ele vê tudo para você, parcele várias vezes, ele faz as negociações, né? Já conhece uma pessoa que possa oferecer determinado produto, outro que oferece determinado produto. Então tem gasto com fotógrafo, com maquiagem, cabeleireiro, com roupas. Então é algo, assim, que você acaba despendendo. Só que tem para todos os níveis, para todos os gostos, né? A reinvenção do mercado de casamentos abriu um leque de serviços que dividiu o protagonismo dos noivos. A sessão de vestidos por cores e pedrarias faz sucesso entre as madrinhas. A noiva já escolheu a cor, vai ser qual? Marsala e os pais, as mães, né? Azul. Agora eu não sei se é azul marinho, se é azul bique, ela está dizendo que é marinho. Para as mães, nós sabemos que as nossas cores vão ser marsala. E deixa eu lhe perguntar, o que vocês estão prontas para gastar num aluguel desse? Está mais para marsala ou está mais para um azul marinho? Ah, está mais para o marsala. O mercado é tão movimentado que nesse bordado de oportunidades, todo mundo pode brilhar e ganhar dinheiro. A Andréia enxergou nas forminhas de doces a forma de ajudar a família. Há quatro anos, ela trabalha com encomendas. O mercado está bem aquecido de casamento, né? Então, aí eu... Aí me parou, assim, me deu uma luz, eu falei assim, vou fazer um curso. E fiz o curso. E depois que eu fiz o curso, aí comecei a fazer as forminhas. E para mim ter a minha primeira venda, né? Assim, foi difícil. Na sala de casa, ela montou um espaço para montagem. O processo é simples. Corta, tinge, molda. O resultado são essas flores delicadas. O investimento mais importante foi o curso para dominar a técnica. Chega a faturar mais de três salários mínimos, dependendo do mês. A pessoa quer fazer realizar um sonho. Então, eu acabo me moldando no sonho da pessoa. Então, eu acabo fazendo com que a pessoa, que o sonho da pessoa seja realizado. As pessoas não deixam de casar por causa da situação econômica do país, mas repensam nos gastos e no formato da cerimônia. Quem pensa em se casar, já sabe que tem que fazer uma lista de vários itens. Agora, se não está com muito dinheirinho no bolso, não se preocupe, que não precisa pular algum item da lista para economizar, não. E a Ariela que o diga, porque ela é uma noiva, vai casar em menos de 48 horas e já está com tudo praticamente pronto. E o segredo dela, ela economizou mais de 12 mil reais. Com a ajuda de quem? Com a ajuda dos meus parentes, né? Com a ajuda de muitos amigos. Se não fossem eles, nada teria acontecido também. Com a ajuda do meu marido. Que me ajuda bastante. A Ariela colocou tudo numa lista. E não se rendeu à sensibilidade que toma conta das noivas. Foi atrás de cada detalhe da cerimônia. Dos arranjos de mesa, até os doces da festa, tudo obra dela. Que com a ajuda de amigos e parentes, conseguiu o milagre de um casamento que sairia por 40 mil reais para pouco mais de 2 mil reais. E fez tudo isso faltando um mês para o grande dia. Começou quando a gente foi ver o vestido, né? Que era no valor de 1.500, não entrava no nosso orçamento. E aí a moça fez por 900 reais. E aí a gente conseguiu com isso, com aquilo. E aí foi dando certo. Aí também tive a parte da decoração. Que eu não tinha ideia do que ia ser feito. E aí eu tenho uma amiga, que é a Jaqueline, né? E aí ela começou a me ajudar. A gente começou a procurar o que a gente podia economizar. O que a gente podia pegar emprestado. De outras pessoas. E aí foi indo, foi indo, foi fluindo. E tá lindo a decoração. Ter a festa de casamento dos sonhos é possível sim. Se não quiser gastar uma fortuna, a melhor opção é planejar bem. Ser realista e criativo para organizar um casamento econômico e lindo. Porque quem já se casou sabe disso e muito mais. Mas quem ainda não, tem toda a liberdade para sonhar com esse dia. Até porque sonhar não custa nada.